Eu sou Ricardo de Pina, sou aqui de Pirinópolis. Em 2010 foi onde eu comecei a tocar música instrumental e comecei a me dedicar ao meu trabalho autoral. Posso dizer que sou uma cria do Canto da Primavera, porque participei de todos os festivais como aluno das oficinas e depois fui desenvolvendo esse trabalho para poder, hoje está aqui mostrando, aliás já estou aqui há quatro anos tocando no canto e para mim é uma satisfação poder fazer parte dos dois lados, como aluno e como artista. Juliana de Melo Bernardes Então, eu sou a Pita e coordenadora do Maracatu Baque de Rocha. Nós somos um grupo que desde 2018 estudamos, pesquisamos e difundimos o Maracatu Baque Virado aqui em Pirinópolis. E a gente faz os ensaios na Coep, que é a nossa casa aqui. Estamos muito felizes de estar participando do Canto da Primavera desse ano e preparamos um show lindo com muito axé e muita alegria. Vamos até a próxima! Sine na Coep. Legenda Adriana Zanotto